Música Olá pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo bem legal, vocês vão precisar apenas de um batom cremoso E o nosso segredinho é maiseno, é isso mesmo Com a maiseno você consegue fazer aquela textura dos batons mate da Dye É bem legal e foi o teste que mais deu certo, eu já tinha tentado com pó compacto e eu não achei que ficasse tão legal Com o que ficou muito, 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 muito bom Pra ver a diferença, olha só, esse aqui é um batom, é um gloss cremoso que eu coloquei, ó É um gloss cremoso e olha só como ele fica brilhoso E aonde eu passei a maisena, ó, como é que ficou bem melhor Aqui se eu passar, olha lá, ó, agora eu vou passar aqui, ó Olha a diferença, é muito visível a diferença Então vamos lá assistir o tutorial, dar uma olhadinha do jeito que eu fiz Então pessoal, eu vou estar usando a base, vou mostrar tudo que eu for estar usando Vou estar usando a base, porque eu gosto de passar um pouquinho de base nos lábios Feito isso, depois que eu usar a base Aí eu vou, eu vou, vou vir com o batom, né Vou pegar meu pincelzinho e vou contornar em volta da minha boca Fazer o desenho Se tu, se tu tem a boca pequena e quiser aumentar Você vai passar do lado de fora Dessa listrinha, essa listrinha que tem na boca da gente Agora, se os seus lábios são grandes Você passa certinho na listrinha, não diminui não, que é bonito o bocão Passo assim em volta dela Depois eu vou passar o batom normal, igual todo mundo passa E como dá pra ver, ele é bem brilhosinho, ó E por causa dele ser bem brilhosinho, é agora que eu vou precisar da maisena Isso aí E é a maisena que vai deixar que ele fique totalmente fofo Eu coloquei ela num potinho, ó E eu vou vir com um pincelzinho, que já tá até sujinho E vou pegar aqui E vou ir passando Passa com dó, não Aí passa bastante, pode deixar cair, né, na boca A de comer mesmo Burro! Uh, soperei farinha Ai, joguei farinha no espelho e tudo Mas é isso É farinha, é, farinha Não, é mais, farinha de maisena Maisena Depois que eu fiz isso, eu fico bem lambuzada assim mesmo Eu vou vir com o meu pincelzinho, ó É um pincelzinho menor Tipo um de blush E vou Varrer isso tudo, ó Sem dó Gente, meu batom já ficou Super fosco Cara, é incrível Eu fiz o teste, eu comi depois que eu passei o batom Não saiu Ele ficou super idêntico Ele ficou super idêntico ao batom da Dália Isso ficou muito bom mesmo Só pra vocês verem, fazer o teste pra vocês Olha só Agora eu vou passar meu dedo Vou passar assim, ó Meu dedo Ó Esfregando bem forte Percebe-se que aonde eu passei o A maisena, olha Não saiu aqui Tá limpinho o meu dedo E aonde não tinha, ó Ficou sujo É a mesma coisa se eu desse um beijo Com antes e depois que eu não fiz isso, né Eu podia ter feito E dá pra super ver a diferença, gente Vale muito a pena vocês fazerem Super, super a pena Fica maravilhoso o seu batom Agora eu quero ver todo mundo de batom mate aí Com os seus batons que você tem em casa Aqueles batons cremosos que você não aguenta mais Você pode usar eles É isso, gente Espero que vocês gostem Um grande beijo